Eu vou continuar com o Carneiro aqui para a gente falar então sobre o próximo duelo do Curitiba contra o Fluminense. O Coxa aqui cumpriu de forma muito positiva uma sequência daqueles, que virou clichê, jogos de seis pontos contra equipes que estão ali também em dificuldade. Foi lá e ganhou, como tem que ser. Só que agora pega o Fluminense, uma equipe com recursos técnicos superiores aos adversários que o Coxa bateu, exceto o Cruzeiro, que empatou, mas jogando bem melhor que o Cruzeiro. Carneiro, com essas últimas atuações do Curitiba, com o Thiago à frente do time, como é que você projeta esse duelo? Claro que a gente tem a pretensão de saber se vai ganhar, se vai perder, mas essa retomada do Curitiba, vê a equipe em melhores condições para, quem sabe, fugir do rebaixamento? Sem dúvida. Curitiba tem toda a chance de fugir do rebaixamento, sim. É até uma brincadeira, né, que ele está com 100% de aproveitamento no segundo semestre. Ou seja, não perdeu para ninguém ainda. Ele que estava mal, né? Ganhou duas e empatou uma fora de casa. Eu acho isso óbvio. Invicto. É que o Antônio Zago teve muita dificuldade de trabalho, porque esses técnicos, Filipão, Antônio Zago, enfim, esses mais figurões, eles são impositivos, eles são personalistas. E o jogador moderno, principalmente o jogador rodado, ele dá uma calçada no treinador, porque eles já não estão aceitando, sabe, aquela relação professor e aluno do curso primário. Não, o jogador se impõe e o Antônio Zago perdeu completamente o comando, porque os jogadores começaram a fraquejar, claramente não estavam unidos e isso se reproduziu nas péssimas atuações. Ao contrário, e por um fenômeno curioso, a dupla atletiva passa pelo mesmo processo no mesmo momento, né, o Atlético com o Wesley Carvalho, que mostra mais qualidade de trabalho do que o Filipão e o Paulo Tour, e o Tiago Kozlowski mais do que melhor o trabalho do que o Antônio Zago. Por quê? Porque ele ganhou o elenco, simplesmente. Ele estava lá, era auxiliar, conversa com os jogadores, participa evidentemente de relações sociais com os jogadores, muito mais facilmente do que esses técnicos considerados personagens, figurões do futebol. E o Curitiba melhorou, melhorou, sem dúvida alguma, deu um banho de bola no Cruzeiro. Poderia ter vencido a partida, mas muito tranquilamente, se houvesse a presença de melhores atacantes. Curitiba precisa qualificar mais o seu ataque. E por um azar impressionante, uma má sorte, ainda está aí praticamente perdendo o Aleph Manga. Mas tem condições de ganhar do Fluminense, com todo o respeito ao técnico da seleção brasileira. Mafuz, está contigo agora, você que com razão descreveu um cenário muito pessimista com relação ao Curitiba, né, a fuga do rebaixamento. E agora a gente vê uma certa reviravolta. Essa reviravolta tem condições de prosseguir, de coxa, tem até a chance de sair da zona do rebaixamento nessa rodada, com a combinação de alguns resultados. Como é que você enxerga esse novo momento do Curitiba? Esse novo momento eu coloco reservas. Não dá para se entusiasmar muito. O Carneiro está muito entusiasmado com o Curitiba. Curitiba ganhou do América Mineiro, que é lanterna. Ganhou do Goiás, pior que o Goiás, nesse campeonato, é impossível. E empatou com o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time médio para baixo. Quer dizer, esse é o jogo em que, contra o Fluminense, é o jogo que o Curitiba tem que provar mesmo que evoluiu. Tem que provar que evoluiu. E tanto é que, das suas contratações, o Francais já é reserva. Quer dizer, a primeira contratação da SAF, do Curitiba SAF, é reserva. Entrou um centroavante, Edu. Edu, né? Isso, que era do Cruzeiro. Nossa, gordo, fora de forma. Jogador, parecia jogador que tinha ido para uma pelada. Não sei, viu? Tem que ver esse jogo contra o Fluminense. Só dá para dizer que o Curitiba está em nova fase, em evolução, depois desse jogo. Porque os jogos anteriores, os adversários dos jogos anteriores, não recomendam um teste, não. Olha, eu acho que o Curitiba melhorou na medida em que, não só pelos resultados, se sente o ambiente, a manifestação dos jogadores após a partida, a confiança, também a questão de empenho. O time tem se empenhado muito mais. Agora, quanto ao nível dos adversários, é evidente. Só que o América Mineiro está classificado na Sul-Americana. O Goiás, outro dia, empatou, ganhou de um grande aí, não me lembro mais qual deles. Não empatou. Enfim, o futebol, ele não tem assim grandes, a não ser o Botafogo, que é a grande surpresa positiva da competição. Ninguém está mantendo regularidade, nem mesmo o Palmeiras e o Flamengo, com seus elencos milionários. E o Filipão continua sem vencer no Atlético Mineiro também. Então, são assuntos, evidentemente, que cercam todo o campeonato. Agora, esse jogo com o Fluminense tem um grau de dificuldade talvez maior, mas não muito maior do que foi o jogo com o Cruzeiro, não. Eu não vejo o Fluminense assim também, com um time tão forte, ao ponto de se mostrar dentro do estádio Antônio Couto Pereira, em condições, por exemplo, de encurralar o coxa. Se isso acontecer, será uma surpresa muito grande para mim.